Eu estou super feliz de ver você aqui e não tem nenhum problema se vocês quiserem me chamar de Tio Lucas. Eu recebi um convite muito especial da Henkel, que é responsável pela fabricação das colas Prit, que vocês bem conhecem, para fazer uma super slime. Mas eu não estou sozinho não, olha só quem eu trouxe para fazer essa slime comigo. 3, 2, 1, é o Mr. Prit, gente! E aí, Mr. Prit? Bora fazer slime? Eu vou começar usando o nosso primeiro e mais importante ingrediente, a cola branca. Eu vou colocar um tubo de 225 gramas, que já vai dar uma slime bem grande. Mas como eu gosto de uma slime ainda um pouco maior, eu vou utilizar mais um tubo. Para colorir a nossa slime, eu escolhi uma tinta na cor azul. Você pode usar o corante comestível ou até mesmo o guache. Como sou exagerado, vou colocar bastante do nosso corante. Eu já vou misturar a nossa tinta com a cola. E olha só que azul lindo! Já vai ficar a nossa slime. Eu adoro esse tom de azul. Agora, para deixar a nossa slime com uma textura um pouco mais grossa, eu vou adicionar um pouco de talco. Se você quiser, também pode adicionar um pouco de amido de milho. Funciona do mesmo jeito. Também vou misturar. E o importante é sempre você misturar todos os ingredientes muito bem. Tem que ter bastante paciência. Agora, eu vou utilizar um pouco de óleo corporal. Se você quiser, também pode usar óleo de amêndoas. E é só umas gotinhas. Agora, eu vou adicionar sabonete líquido. Se você quiser, pode substituir pelo shampoo. Também funciona. Agora, para você deixar a sua slime glossy, que é a slime um pouco mais brilhante, eu vou adicionar creme corporal. E a quantidade você define. Se você quiser mais gloss, é só colocar mais. Essa é a base para qualquer slime que você quiser fazer. Pronto, a nossa base já está pronta. Agora, nós vamos ativar. E para isso, eu escolhi como ativador o bicarbonato de sódio e a água aburicada. E nesta etapa, é importante você pedir a ajuda de um adulto. Eu vou usar uma colherinha de café bem rasa de bicarbonato de sódio. E vou utilizar mais ou menos 100 ml de água aburicada. Agora, é só misturar muito bem. E ir adicionando aos poucos na nossa slime base. Então, você vai colocar uma colher. E vai misturando. E mistura com calma. É como uma massa de bolo. Não adianta fazer com força, porque senão não vai dar certo. Mistura, mistura. Quando você perceber que já absorveu tudo e ainda não ativou, aí sim, você adiciona mais uma colher da nossa misturinha mágica. Aos poucos, ela vai ativando. Então, tem que ter paciência, viu, gente? Não adianta querer fazer correndo. E agora, já vai começar a ficar difícil de mexer com a espátula. Então, eu vou colocar em cima da mesa. E nós vamos sovar essa massa. Agora, eu coloquei aqui em cima da mesa. E é só eu ir sovando essa massa com bastante paciência, com bastante carinho, que a nossa slime vai ficar pronta. E você vai sovando ela aí na sua casa, até ela desgrudar completamente da sua mão. E você pode enfeitar ela do jeito que você quiser. Pode usar vários tipos de corante, misturar uma cor na outra e também usar glitter, que é uma coisa que eu adoro. Eu tenho aqui duas opções de glitter. Um glitter dourado e um glitter prata. Eu estou na dúvida de qual eu vou usar. Eu acho que eu vou escolher o glitter dourado. Eu vou colocar bastante glitter. Olha que lindo este glitter. Uau! E esse glitter é ecológico. Não agride o meio ambiente. Eu adoro glitter, então eu resolvi colocar um pouquinho mais. Vou colocar o prata também. Uau! Gente, é muito glitter! Agora você já tem aí a receita básica da nossa slime. É só você usar a sua criatividade. Pode usar o corante que quiser, o glitter que quiser, outros ingredientes, que com certeza você vai ter uma slime maravilhosa. Tanto quanto essa que eu fiz aqui. E aí, Mr. Prit? Tá legal? Gostou dessa slime? Muito legal! Eu amei! Ficou maravilhosa! Ficou super clique, glossy, do jeito que todo mundo gosta. Eu amei! Então é isso, gente. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Eu espero vocês, hein? Um super beijo do tio Lucas e tchau! E aí